É isso, eu chamo agora Alexandre Tavares e Raul Plasma, nossa dupla de comentaristas, analisando tudo o que rolou nessa primeira etapa. É com vocês, dupla! O Flamengo já começou em cima aí, uma bela bola do Arrascaeto. Um pouquinho forte demais, o Bruno Henrique consertou a jogada, atrasou pro Pedro ali, e lamentei muito esse chute do Pedro, ele não costuma perder esse gol não, né Raul? É verdade, nós conversamos aqui antes do jogo, né, e dizíamos que ele aparece a chance e ele não desperdiça. Dessa vez, contrariou aqui, acabou chutando mal, ela subiu muito, mas foi uma boa chance do Flamengo. Aí jogaram o Fluminense, o chute sem perigo, né? Sempre no contra-ataque, né, quando há um espaço, o time do Fluminense é muito rápido, né, ele é muito veloz, o Marcos Paulo, né, o Ivanilson também, o Iago é bom jogador também, e esse incansável Nenê, né, que faz a diferença toda, né? Aí a falha de marcação em cima é justamente do Nenê, né? Ele tocou pro Marcos Paulo, tá lá, livre, livre. E um passe longo, né, que dá tempo de chegar na marcação, são esses. Aí o chute do Arão, fora da área, passou muito perto essa bola, um belo chute do Arão. Deveria arriscar mais, o Arão é um bom chutador. É, o Gerson também, então, é, então é a alternativa que eles têm. Tá fechado, tem que fazer uma variação, né? Vamos finalizar de longa distância pra ver se acerta. O Gerson acertou outro dia aqui, né? Foi outro lance com o Flamengo. Essa bola podia ter sobrado pro Pedro, hein? É. Sobrou no pé do zagueiro. O zagueiro não é muita dele, né? Chutou fraco, chutou na mão do goleiro, sobrou pro Pedro. A bola foi rolada pelo Bruno Henrique. Aí o outro lance, que eu achei também, é uma falha da zaga do Flamengo. Tinham três jogadores marcando. É, todos no lado só, né? Então faltou um pouco olhar o jogo, né? Você não tem a posse de bola, tá recebendo um contra-ataque, dá uma olhada pro campo, pra ver a disposição dos jogadores, né? Então, foi uma falha mesmo. Uma falha, outra falha também foi o excesso de passos errados, né? Isso aí contribuiu pra causar um prejuízo muito grande. Mesmo assim, o Flamengo foi melhor, criou mais situações, né? Embora tenha... Esse lance aí, ó. A jogada do Pedro, a jogada do Évito Ribeiro rolou pro Pedro. O Pedro é muito rápido ali na área, né? Apesar dele ser um cara grande, né? Ele é muito rápido, se livrou rápido de três marcadores do Fluminense. Chutou com muito, mas muito perigo. Acho que essa bola, inclusive, bateu no pé da trave ali. É, ele tem muito recurso. Você vê que ele viu que tava bloqueado, já trouxe pro lado direito e finalizou rápido também, né? É, ele é muito rápido. É muito bom o jogador. É pra comemorar... Vitinho, camisa número 11! Pra alegria da maior torcida do mundo! Vitinho, de perna esquerda, o desvio, a bola pro fundo da rede! Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão, grite! Mais alto o torcedor rubro-negro, o Flamengo, pela trigésima sexta vez, é campeão carioca! Ah, faça a sua festa, torcedor! Vibre, pule, comemore! E o Mengão quer mais um! A bola aqui pelo lado esquerdo. Olha o toque com o Michael. Quem sabe o segundo. Ainda o Michael balançou, giro, botou na frente! Tentou fazer a graça. E agora chegaram pra... Agrediram o Michael, olha aí! Olha aí, rapaz. Olha aí, não dá, pô! Olha aí, o juiz, qual é a juiz? Olha aí, ó, 50 minutos. O Michel fez uma graça. É, o juiz não vai fazer nada, vai apoiar do jogador do Fluminense, é isso mesmo? Hudson ficou nervoso. O árbitro chega por ali, ó, ignorou completamente. Ele vai expressar o árbitro, o Hudson. O detalhe é que o míster chega ali, o Hudson ainda vai lá pra cima. Tô falando que eles tão confundindo as coisas. É, rapaz. Começou com o seu Odair Helma, que não apertou a mão do míster. Ficou com uma marra incrível. Agora já tiveram os quatro dias de alegria dele do ano. Deixa eles com os quatro dias de alegria. O detalhe é que o Flamengo é campeão carioca. Faça a sua festa! Ou melhor, bicampeão carioca! O jogo tá parado. Olha o Michael, ó. A habilidade do Michael. Hudson chegou. É, e depois chegou o Caio Paulista. Clima tenso aqui no Maracanã. Jogo parado. O detalhe, Emerson, é que ele acabou de ganhar o cartão, o Michael, pra uma jogada muito menos agressiva do que essa. E o juiz não faz nada. Isso é um brincalhão. É, rapaz. Os torcedores, né? O melhor, o Hudson não gostou. Foi tirar a satisfação com o Michael. É habilidade. O Michael tem habilidade. Tem que aguentar. E o juiz não fez nada, Emerson. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui. Vai acabar o jogo aqui no Maracanã. A vitória do Flamengo, 1 a 0. Vai conquistando o 36º título estadual. Vai sendo bicampeão. A bola com o Gustavo Henrique Botella. De qualquer maneira, bate pra frente. Já chegamos em 52 minutos. Chegou por ali, de qualquer maneira. Ainda cai o Paulista, tentou o toque. Léo Pereira junto com o Gustavo Henrique. A bola vai sair pra lateral. O Juiz Zapita. Final de jogo no Maracanã. O Flamengo é bicampeão carioca. E pela 36ª vez, faça festa, torcedor rubro negro. Isso é mais que um clube. É religião. É raça. Amor. Paixão. É pra comemorar.